Aí galera, chique show aqui é o Matuto da cidade Hoje eu cuidei com o cachorro que sumiu aquele dia e o outro que sumiu Mas o outro eu não me preocupo porque o outro é... Olha ele aqui Ele ficou batendo o rastro da lebre lá atrás, ó Enquanto o outro veio pra frente Mas esse aqui eu não me preocupo porque esse aqui se vira Esse aqui qualquer lugar que ficar ele... Ele consegue ir embora Não demora tanto quanto o outro Agora é o tempo do manacá, né? Que coisa linda Aí socorro Pro seu pau d'arco Eu ofereço esse manacá Olha aí Que espetáculo Que espetáculo da natureza, ó Muito bonito Olha que esplendor Muito da hora, ó Quero passar ali na... Na casa do cheiroso, né? A casa do cheiroso tá pra lá, ó Eu procurando a casa do cheiroso e a casa do cheiroso tá pra lá Aqui morava uma velhinha, gente Ela é meio implicante Passava aqui e ela ficava olhando, encarando E eu não gosto de contrariar os outros Nem sei se tá morando aí ainda Aqui era a casa do cheiroso, ficava, né? Vê se a mãe vai... Se a mãe vai chocar outro cheiroso esse ano aqui Tá meio limpo aí Acho que tem alguma coisa que tem dormido aí, ó Ou é ela já querendo fazer o ninho Deixar aqui Do jeito que tava, né? Pra vocês verem como o pasto já tá bem... O pasto já tá bem baleado, ó